Olá, a partir de agora você ouve 5 Minutos, o podcast diário de O Antagonista. Eu sou Júlia Schiaffarino e te conto o que acontece de mais importante na política, na economia e onde mais houver notícia. Desde o início do dia, O Antagonista mantém você bem informado. Bom dia, hoje é terça-feira, dia 27 de fevereiro. Esta semana começou marcada pela repercussão de falas do ex-presidente Jair Bolsonaro, falas que foram dadas durante um evento que aconteceu no último domingo na Avenida Paulista. Bolsonaro tinha chamado apoiadores para irem até um ato de protesto às investigações que tem ele, familiares e aliados políticos como alvo. E a gente fala aqui das investigações que apuram a tentativa de um golpe de Estado no Brasil e a invasão e depredação de prédios públicos da Esplanada em janeiro de 2023. Bom, no discurso que fez na Paulista, primeiro Bolsonaro indicou que sim, tinha conhecimento da minuta para a decretação de um Estado de defesa. Em um segundo momento, ele defendeu um novo projeto de anistia no Brasil. Vamos ouvir esse trecho. Tem gente que sabe o que eu falaria, mas o que eu busco, ganhado, é a pacificação, é passar uma borracha no passado, é buscar maneira de nós vivermos em paz. Nós já anistiamos no passado quem fez barbaridade no Brasil. O entendimento de integrantes da Polícia Federal ouvidos em reserva por um antagonista é de que há, nas declarações de Bolsonaro, elementos para implicar o ex-presidente. Eu conversei com alguns advogados sobre isso. Eles ressaltaram que as falas não entrariam como status de confissão, pois não foram feitas em uma declaração de juízo. Só que podem e provavelmente irão ser ajuntadas a outras provas da PF. A leitura é de que ao admitir ter acesso à minuta, Bolsonaro estaria produzindo novas provas contra si. Isso porque os crimes em questão prevêm a punição pela tentativa, ainda que eles não tenham sido executados. Renato Ribeiro de Almeida é um dos advogados ouvidos. Ele é doutor em Direito de Estado pela USP e mestre em Direito Político e Econômico pela Mackenzie. Vamos ouvir a análise dele. O que eles estão querendo dizer, e a defesa, e a narrativa construída pelo ex-presidente, é de que ele teve contato, ele analisou e tudo mais, mas isso foi simplesmente um ato preparatório e que isso não foi para frente. Então a ideia foi, eu não fiz o golpe, eu não comecei, eu não dei início ao golpe. E a contrapartida dessa interpretação é que evidentemente que o tipo penal, ou seja, a situação reprimida pela justiça consistente do crime, na verdade é uma situação que naturalmente necessita da tentativa efetiva. E aquilo ali que nós temos é a tentativa. Não se precisou chegar ao fim e ao cabo do golpe, porque evidentemente quando alguém consegue chegar ao fim e ao cabo de uma tentativa de golpe, essa pessoa naturalmente não seria auto-incriminada. O que é um golpe se não a destruição do Estado posto e iniciativa de uma nova ordem jurídica. Então ele não iria se auto-punir. É isso que está em jogo. Ontem o presidente Lula participou de um evento no Palácio do Planalto pela manhã. Só que ao ser questionado sobre as falas de Bolsonaro, silenciou. Depois da coletiva, coube ao ministro da Casa Civil, Rui Costa, responder as perguntas. E a fala dele deixa claro qual é a leitura do governo. Vamos ouvir Rui Costa. Com surpresa nenhuma, a surpresa se refere apenas ao conteúdo da confissão dos crimes praticados. É o que todos ficaram, não só nós, eu acho que o Brasil inteiro ficou surpreso de você. Talvez seja a primeira vez na história que pessoas que cometeram atos criminosos chamam um evento em praça pública e na praça pública, de frente à multidão, confessam o crime e vão além disso. Pedem perdão, pedem amnistia pelos crimes cometidos. Você ouviu 5 Minutos, o podcast diário de O Antagonista. Produzido e apresentado por mim, Júlio Schiaffarino, e com sonoplastia de Robson Negrini. Não esqueça de curtir e compartilhar o nosso conteúdo. Um bom dia e até amanhã.